Outra história que teve, também uma família veio conversar comigo há um ano e pouco atrás, mais ou menos, querendo vir para cá com visto de estudante. Eles queriam vir, chegar aqui nos Estados Unidos, pedir mudança de status para estudante e tocar a vida deles aqui e começar a trabalhar, usar o dinheiro deles para abrir uma empresa e começar a trabalhar. Eu expliquei que isso não era bacana, que não eram mais inteligentes, eles tinham até dinheiro, eles estavam trazendo em torno de 150 mil dólares. E eles queriam realmente comprar essa franquia e investir e ter dinheiro através dessa franquia e aí depois, com o tempo, pedir algum tipo de visto ou alguma coisa assim. Vieram para cá, eu disse que não eram mais aconselhados, mas mesmo assim, falaram com uma outra pessoa no Brasil, se eu não me engano. Essa pessoa disse que não, que não tinha problema, que podia, eles vieram, chegaram aqui, compraram a franquia, realmente pagaram de 90 mil dólares na franquia e começaram a trabalhar nessa franquia. Até que um dia, alguém, eles me disseram depois, que imaginam quem tenha sido, mas alguém fez uma denúncia, parece que foi um dos concorrentes que trabalhava no mesmo, eles estavam, o comércio deles, a loja deles, era dentro de um plaza, tem vários plazas aqui nos Estados Unidos, era dentro de um plaza. E no plaza, do lado, tinha uma loja que vendia mais ou menos a mesma coisa. E eles descobriram que essas pessoas estavam com visto de estudante, que na verdade o marido estava com um visto de acompanhante de estudante e fizeram a denúncia. E o Ice foi lá, pegou todo mundo e foi um caos, deram para eles três dias para sair dos Estados Unidos, foram até bacanas. Porque eles tinham duas crianças pequenas e só não os levaram presos por causa disso. E eles foram embora para o Brasil, deixaram aqui o comércio, foi um caos para poder vender esse comércio, eles vieram me procurar justamente para ajudá-los a vender esse comércio. Mas eu não tenho o que fazer, eu nem trabalho com isso, não é minha possibilidade, eu não tenho como ajudá-los. Não, eu tenho isso aqui para vender, vende aí para mim, eu não posso, eles têm que procurar um broker. Enfim, acabaram entregando o comércio que eles compraram, direto devolveram, entregaram o imóvel, fecharam tudo, venderam as máquinas, perderam aí, se eu não me engano, 50 mil dólares, pelo que eles me contaram. Simplesmente para encerrar e voltar para o Brasil, então foi uma situação bem chata mesmo. Então, gente, eu queria que vocês refletissem nesse vídeo, não porque eu quero desmotivar as pessoas a virem para os Estados Unidos, ou que eu quero dizer que não só os ricos têm acesso, não é bem assim, né? Gente, obrigado, fiquem com Deus.